Coxinha, mini pizza, quibe, macarrão, arroz com feijão e até fricassê. Quem olha essas delícias nem imagina, mas são pratos saudáveis feitos para crianças. A ideia de produzir marmita fit para os baixinhos foi dessa empresária. Luciana trabalha há três anos com comidas saudáveis, mas há pouco tempo também começou a produzir pratos para o público infantil. De olho em um mercado que movimenta 35 bilhões de dólares por ano, ela viu na alimentação das crianças uma oportunidade de aumentar as vendas. Eu percebo que muitas crianças hoje em dia não se alimentam da maneira correta, então eu decidi lançar essa linha de produtos para ajudar as mamães a oferecerem uma comida saudável para os seus filhos, mas também muito saborosa, equilibrada e balanceada. Livian é nutricionista e diz que além de saborosos, os pratos precisam também ser ricos em nutrientes. Ela diz que ensinar as crianças a comer certo desde cedo faz uma grande diferença na vida adulta. Com certeza isso vai refletir na redução de risco de doenças crônicas, na melhora da imunidade, na melhor performance inclusive psicológica das crianças, que a alimentação também está relacionada com vários transtornos de ansiedade e de atenção. Embora muita gente não acredite que crianças também gostam de comida saudável, o número nas vendas da empresa da Luciana provam que sim. No começo, ela produzia 30 refeições por dia. Agora, são mais de 200, incluindo os pratos saudáveis para crianças. Como a gente fez tudo pensando exclusivamente no paladar das crianças, a gente vai conseguir conquistar também o paladar desse novo público. E a Luciana tem mesmo razão. É cada vez maior o número de pessoas que estão atrás de uma vida mais saudável. As academias, por exemplo, estão sempre movimentadas. Além de se preocupar com o corpo, as pessoas também começaram a entender que é preciso se preocupar com a alimentação. Se descobriu com o tempo que só malhar não faz tanto resultado se não tiver também uma alimentação saudável. E se é de pequenino que se torce o pepino, também é na infância que se aprende hábitos saudáveis.